Há 20 anos a Globo estreava a TV Grobinho, gente, isso foi em 3 de julho de 2000, e o fã do bom dia não poderia deixar essa data em branco, né? Então eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo falando por onde anos apresentadores desse final do programa, tá? Que teve apresentador, gente, durante 2000 até 2012, entre 2012 até 2015, foram somente os desenhos, tá? Então vamos relembrar alguns apresentadores, né, gente? Vamos lá. Há 20 anos estreava na Globo um dos programas infantis mais duradouros da emissora e que ficaria mais marcado, né, na memória afetiva dos fãs. A TV Grobinho, a sessão de desenhos da Rede Grobo, que até hoje é lembrada nas redes sociais por seus órfãos e viúvas, né? Teve vários apresentadores ao longo de sua exibição, e muitos deles não dão as caras na TV faz tempo. Bora saber o que eles estão fazendo? Já vai se inscrever e ativando o sininho de notificações, tá, gente? E deixa no like. Giovanna Tominaga foi uma das principais apresentadoras do programa, ficou à frente do programa entre 2002 até 2009. Após ser repórter do video show e ficar famosa por ter sido destratada por Susana Vieira, não é verdade? Ela foi atrás de outra carreira, se tornou celebrante de casamento, virou a casamenteira da Giovanna Tominaga. Tá certíssima, né? Multifacetada, só ela. Já Gustavo Leão, que precisou de ver o Grubinho em 2009, deixou o programa pra voltar a atuar em novelas. Mas ele trocou a área. Leão se mudou pro Canadá e se tornou chefe de cozinha, onde vive hoje, gente, nos Estados Unidos. Acho que vocês não estão lembrando muito dele, não, mas vão lembrar. Vamos saber por onde é uma dos ex-apresentadores desse programa? Vamos começar pela Giovanna. A Giovanna, gente, atriz, jornalista, Giovanna foi para o video show após a TV Grubinho e trabalhou como repórter no programa entre 2009 a 2012 no video show, tá, gente? Ela também fez participações no Mais Você, 2012, 2014. Fez participações especiais em novelas como Totalmente Demais, 2015, Sol Nascente, 2016. Farol da Globo desde 2017. Seu último trabalho na TV foi como participante do Dance Brasil de 2018. Hoje, Giovanna tem um filho de um ano e atua também como celebrante de casa mesmo. Se não me engano, eu acho que se a Bia estiver aqui, né, a Bia com certeza vai estar. Ela vai me falar que ela ganhou, né? Eu acho que ela ganhou a edição que ela participou, não tenho certeza, não. Gustavo Leão. Galã, jovem dos finais dos anos 2000. Gustavo precisou do TV Grubinho em 2009. Em 2013, ele foi contratado pela Record TV, onde atuou em atrações como Pecado Mortal, Milagres de Jesus, Henrique e Lázaro, 2017. Após a novela bíblica, ele se mudou com a sua mulher para o Canadá, onde fez um curso de culinária, se formando em chefe de cozinha. Leão se mudou novamente para Orlando, nos Estados Unidos, nas redes sociais. Costuma fazer posts, né, gente, de pizzas e bolos que faz profissionalmente. Legal, gostei, hein? Mariana Bernardes. Não é Mariana Rocha, não? Mariana Rocha. Conhecida como Mariana Rocha na época em que apresentou a TV Grubinho em 2009, hoje ela se apresenta como Mariana Bernardes. A Rui vergravidou e teve seu filho no final daquele mesmo ano, após deixar o programa infantil. Segundo a carreira como atriz, foi contratada da Recon entre 2012 e 2014. Veio participações rápidas e atrações da TV Grubinho, como Verão 90, 2019 e Deus Sabe o Rei, 2018. Nesse ano, Mariana aparece rapidamente na série Reality Z da Netflix, que o povo fala que é ruim, que é péssimo esse reality, né? Essa série, na verdade. Rafael Almeida. Cadê o povo crássico como Letícia, né, que apresentou o programa? Esses povinhos aí, a gente não conhece, o povo tá pensando, meu Deus, quem é esse? Eu não lembro quase nenhum, a Mariana, acho que ela lembra, né? Ela ficou uns dois anos, mais ou menos. Rafael Almeida. Rafael assumiu a TV Grubinho logo após ter sido protagonista de Mariana São em 2008. Ela atuou em mais três novelas na Prim Prim. A Vida da Gente, 2011. Frão do Caribe, 2013. E o Rick Lázaro, né, em 2017, na Record, né? Mas deixou de lado a carreira como autor e seguiu como diretor. Dono de uma produtora, fez vários scripts de cantoras e bandas. Há dois anos e meio, ele mora nos Estados Unidos. E no fim do ano passado, começou a trabalhar no filme A Forca de um Sorriso, protagonizado por Antônia Moraes e Sidney Sampaio, né, gente? Cecília Darcy. Após apresentar a TV Grubinho entre 2004 e 2005, Cecília ainda fez algumas novelas, como Alma Gêmea, de 2005 e Sete Pecadas, de 2007. Sua última aparição na TV Grubinho foi na série A Vida Alheia, em 2010. Por considerar a carreira de atriz muito instável, ela decidiu estudar psicologia e se encontrou nessa área. Cecília tem um consultório no Rio de Janeiro, dá palestras e se dedica a ajudar clientes nas áreas de psicoterapia e corte. Ela também é lembrada como a interna Sandrinha de Por Amor e como aquela menina lá de O Beijo do Vampiro, né? São papéis bastante lembrados dela também. Elida Muniz. Apresentadora da TV Grubinho entre 2000 e 2004, Elida, voltou por mais uma temporada do programa em 2009. No entanto, na década de 2010, ela foi atrás de outra carreira. Se formou em design de moda, onde chegou a trabalhar como figurinista do canal Esporte Interativo. No ano passado, ela também fez a participação especial em verão 90, também em 2019. Foi morar em Nova York, Estados Unidos. Gui Vieira, né, gente? Um dos primeiros apresentadores do programa entre 2000 e 2002. Começou com 8 anos. Gui seguiu, gente, a carreira de autor na infância e adolescência. Com papéis de destaque como Tonico, a gente tá revendo agora no Viva, né? Em Chocolate com Pimenta, em 2003. América, 2005. Rebelde, 2011, né? O remake brasileiro feito pela Record. Seu último trabalho da TV hoje, né? Ele nem pensa em voltar a atuar ou apresentar. Vieira tem 27 anos e trabalha como executivo de contas no mercado de games. Legal, né, gente? Então é isso aí. Infelizmente, não tem todos os apresentadores, porque são, gente, quase 50 pessoas que apresentaram esse programa. Mas se for do Bom Dia, deixou aqui, né, alguns pra vocês, né? Comenta aqui embaixo qual apresentador foi o que você mais gostava, aquele que você acha que foi menos aproveitado. Nossa, Daniel, essa pessoa tinha tanto potencial de ficar fixo no programa, mas, infelizmente, tiraram. Comenta aí, né, gente, o que você acha, né? E se você acha que o programa vai voltar ou não, né? Mas comenta aqui dos apresentadores, por favor, gente. Comenta que eu quero ver o que vocês acham também dos apresentadores, porque eu sei que vocês vão pedir muita volta do programa. E com razão, mas comenta também sobre o que eu trouxe no vídeo, tá? Muitos beijos, fiquem com o Joros, e a gente se encontra em breve, tá? Tchau. E parabéns aí, meu bem, pelos seus 20 anos, né? A galera, a galera lembra de você com bastante carinho e vai continuar lembrando, né? Até sua volta. Deus vai, você sabe quando, mas a galera diz que tem chance de voltar uma hora ou outra aí, né, gente? Tchau.